Isso é 7 pés na maior, baby O estilo muito diferente Isto é Tradi House Donda Poca Rick Tradi House Infelizmente isto estou aqui Sete beli são em presente No cu do não tenho limite Por isso escudo não vou pedir E a minha voz se acabou vencendo No cu do não tenho limite Por isso escudo não vou pedir Que sete beli é que isto a cantar Me peli não me disse Eu te amo, mas uma Maqui Nós estamos juntos Mas o mundo lhe não vai ficar Quantos são raro Vocês são raro Eles são raro E a minha voz é que eu tenho lembrado Quando eu tenho medo para o futuro O meu destino é que eu tenho medo E a minha voz é que eu tenho medo Quando eu tenho medo para o futuro O meu destino é que eu tenho medo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL